Tu és a minha luz e a minha salvação e a Ti me renderei Se ao Teu lado estou, seguro em Tuas mãos, eu nada temerei Se entreguem e adorem Tu és santo, ó Senhor Tu és digno de louvor Só em Ti confiarei, eu nada temerei Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás E um dia voltarás do céu pra nos buscar Pra sempre reinarás, aleluia Tu és a minha luz e a minha salvação e a Ti me renderei Se ao Teu lado estou, seguro em Tuas mãos, eu nada temerei Se ao Teu lado estou, seguro em Tuas mãos, eu nada temerei Se ao Teu lado estou, seguro em Tuas mãos, eu nada temerei Só em Ti confiarei, eu nada temerei Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás E um dia voltarás do céu pra nos buscar Pra sempre reinarás Pra sempre reinarás, aleluia Só em Ti confiarei, eu nada temerei Eu nada temerei, em frente eu irei Pois eu sei que vivo estás E um dia voltarás do céu pra nos buscar Pra sempre reinarás, aleluia Meu Deus! Uh! Dê lugar pro Senhor! É! Vem Jesus Vem Jesus O quê? Vem Jesus Sinto Temos Maranata ora Vem Senhor Jesus Mais alto, mais alto, Paulinha Vem, Jesus Vem, Jesus Chame, chame Maranata, ora Vem, Senhor Jesus Eu quero ouvir a igreja agora Vem, Jesus O que, igreja? Vem, Jesus Maranata, ora Vem, Senhor Jesus Eu quero ouvir só a igreja agora Para tudo Vem, Jesus Fale Vem, Jesus Maranata, ora Vem, Senhor Jesus Mais forte, mais forte, igreja Vem, Jesus Chalá do couto, é caso Vem, Jesus Maranata, ora Vem, Senhor Jesus Vem, Jesus Vem, Jesus Maranata, ora Vem, Senhor Jesus Só em ti confiarei Eu nada temerei Em frente eu irei Pois eu sei que vivo está E o dia voltará Só em ti confiarei Segura aí Eu nada temerei Segura Segura Prepara esses trombones Por favor aí Quando eles terminar de tocar Vai cair muralha Aquilo que estava dando a sua casa Estava tomando o seu lugar Vai sair correndo Porque a voz de Deus Mandando sair hoje Olha, eu estou sentindo Um cheiro forte Do Senhor Aqui De perfume Quando eles terminaram De tocar a trombeta Ai, Jesus Glória a Deus E aleluia Por isso Você entra com essa parte Posso ouvir o amém? A igreja vai junto com a Paulinha Depois que eles tocaram isso aí Levanta a sua mão Agora você vai sentir Algo forte acontecer O que estava na mão do inimigo Vai cair agora Eu vou contar até três Vai chegar lá na tua casa agora Estou sentindo uma glória aqui Bispo Miro Um Dois Vai abrir todas as portas Como Paulo e Silas Orando na cadeia Meia noite Abriu todas as portas Sandrinho Não ficou nenhuma porta fechada Todas abriram Ai, Jesus Três Agora Vai, vai, vai Tá correndo inimigo Nessa noite Olha aqui Eu nada temerei Em frente eu irei Pois eu sei que vivo estás E um dia voltarás Do céu pra nos buscar Pra sempre reinará Aleluia Só em ti confiarei Eu nada temerei Eu nada temerei Em frente eu irei Pois eu sei que vivo estás E um dia voltarás Do céu pra nos buscar Pra sempre reinará Aleluia Aleluia Eu comecei a ver Nesse final Tchau 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 Tchau